Hoje a gente apresenta a sinopse do nosso enredo, um tema que muito cedo a gente anunciou, mas o estudo dele foi um estudo demorado, o que se falar, a maneira como abordar, a maneira correta como você abordar o tema, isso é muito importante. Você pode ter um tema riquíssimo e você não ser tão abrangente, ou você ser abrangente demais e não tocar nos assuntos principais. Foi um verdadeiro desafio para a Rosa, para o Alex e para o Martinho que comandaram esse trabalho de pesquisa. Antes, já que está aqui a falar de compositores, enfim, os outros compositores de outras escolas, ou sem escolas que queiram um dia integrar os compositores da Vila Isabel, depois procurem o nosso departamento. A Cláudia Anel veio falar comigo, antes de o BNG, no desfile das campeãs, eu acho, sobre melhorias ou não para a aula de compositores, assuntos inerentes à aula de compositores, festa dos compositores, isso ou aquilo. Eu acho que a aula de compositores da Vila tem que formar entre vocês, tem que se organizar, pegar o pessoal, vir conversar comigo no Barracão. Eu fico pouco aqui na quadra, porque o Barracão realmente é onde tem o escritório, é onde eu movimento a escola, enfim, é lá que eu consigo... Aqui eu venho somente para algumas coisas, infelizmente, queria até passar mais tempo aqui. Marquem, falem aqui com a Beto, comigo, para a gente poder criar projetos relacionados à aula de compositores. A aula de compositores pode realizar projetos sociais, a aula de compositores pode realizar projetos da sua grande festa de aula de compositores da Vila Isabel. Então, a gente está aberto a qualquer tipo de pedido ou de ideias que vocês têm. Eu estou falando isso porque é uma coisa que a Cláudia falou comigo. Lá atrás, na entrada da escola, no desfile, mas isso ficou na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha que falar isso com vocês. Então, agora que eu estou vendo um grande número de compositores, um grande número de componentes da escola, vocês têm que ir lá falar comigo sobre as festas. Eu acho que a Vila Isabel não pode passar sem uma festa na aula de compositores. Como a Velha Guarda, muito propriamente, tem a festa da Velha Guarda, que é a melhor festa das galerias da Velha Guarda de todas as escolas. Já é uma tradição. Eu acho que a nossa aula de compositores deveria ter uma grande festividade, receber as outras agremiações. Não somente uma festa, enfim, um espaço adequado. A gente vai dar jeito. Também, eu prometi, tem pessoal de diretoria aqui, então faz tempo que eu não apareço, porque são três meses de mandato agora, e são três meses de... A minha filha fez três meses agora. Juntamente com o nascimento da minha filha, veio uma notícia ruim da Vila, com relação à nossa acústica, bloqueio da nossa conta por causa de barulho. Nem todo mundo é apaixonado por samba como nós, nem todo mundo gosta dos nossos festejos. Apesar de saber que a gente muito propriamente fica aqui no nosso ambiente, tem uma parte que extravasa um pouco ali fora, que são as barraquinhas e tudo mais, que já vai haver um controle sobre isso por parte da prefeitura. Mas, quero dizer a vocês que esse assunto, ontem eu tive com um promotor, que é o autor da ação, e parece que ontem está quase resolvido. Falta a Vila Isabel cumprir algumas exigências, mas a gente vai fazer a nossa acústica, que é uma obra milionária. A gente vai fazer as nossas coisas que a justiça determinou isso. O promotor falando com a gente foi muito engraçado, ele sabe disso. Imagina há 20, 30 anos atrás como é que era uma escola de samba. Quanto mais aberto fosse o espaço, quanto mais aberto fosse o samba, melhor. As pessoas no entorno gostavam daquilo. E aí, os tempos mudaram. Hoje em dia, cada escola está tendo que se adaptar e fazer as acústicas, enfim, fazer os seus selamentos das suas quadras. Algumas escolas que têm as quadras nas comunidades, eu vou citar aqui o exemplo da Mangueira, não sofrem com isso. É muito complicado, é difícil você ver um morador vizinho da Mangueira fazer queixa do barulho da quadra da Mangueira, que não possui acústica. Mas aqui, infelizmente, alguns moradores do nosso bairro fazem isso e acabam prejudicando a nossa escola. O bloqueio judicial que foi estipulado à Vila Isabel é um bloqueio muito pesado. A Vila Isabel cumpriu, em parte, o termo de ajustamento de conduta, mas a gente sempre trabalha para o melhor. A gente trabalha para o nosso carnaval, trabalha, construiu essa nova quadra, tudo isso demanda recursos, tudo isso demanda planejamento. E houve essa telha, as pessoas, alguns sabem, outros não, é uma telha já com uma tentativa de acústica que acabou não dando certo, não deu certo. É uma telha que se mostrou parcialmente eficaz, não foi totalmente eficaz, e a justiça não aceitou. Enfim, nós vamos fazer a nossa acústica dentro em breve, provavelmente, de maneira... Juntamente com os sambas, eu não sei como é que vai ser ainda, a gente vai ter todo um planejamento contra isso, mas a gente tem que fazer. Melhor também para os cantores, é melhor para a gente que escute o samba, que goste de samba. E a gente também não quer desagradar ninguém, se gosta ou não de samba, se é apaixonado ou não pela Vila Isabel, ou por outra agremiação, e é nosso vizinho, o problema é de cada um. Só que as denúncias acabaram prejudicando a gente. Enfim, mas... São muitos dias de trabalho, a Beta e a Delma e a minha mãe, a gente sabe que são muitos dias de trabalho, indo em determinados lugares, prefeitura, falar com um, falar com o outro, para realizar isso, para tentar... Imagina você ter um terço do seu total destinado à sua agremiação bloqueado. Como é que a Vila Isabel vai fazer o seu carnaval? E aí eu respondo que não vai haver esse tipo de coisa e que a gente vai vir mais forte ainda.